Bendito seja Deus, Pai, do Universo Criador, pelo pão que nós recebemos Foi de graça e com amor O homem que trabalha faz a terra produzir O trabalho multiplica os dons Que nós vamos repartir Bendito seja Deus, Pai, do Universo Criador Pelo vinho que nós recebemos Foi de graça e com amor O homem que trabalha faz a terra produzir O trabalho multiplica os dons Que nós vamos repartir E nós participamos Da construção de um mundo novo Com Deus que jamais despreza Nossa imensa pequenez O homem que trabalha faz a terra produzir O trabalho multiplica os dons O trabalho multiplica os dons Que nós vamos repartir O homem que trabalha faz a terra produzir O trabalho multiplica os dons O trabalho multiplica os dons Que nós vamos repartir O trabalho multiplica os dons O trabalho multiplica os dons O trabalho multiplica os dons Obrigado.